O racismo na saúde, na educação e nas redes sociais, eu tenho aqui à minha esquerda a Rosana Batista Monteiro, professora adjunta do Departamento de Ciências Humanas e Educação da UFSCar Sorocaba, graduada em Pedagogia pela Unesp, Araraquara, mestre em Educação pela Unicamp e doutora pela Federal de São Carlos. É líder do Grupo de Pesquisa em Educação, Territórios Negros e Saúde, integra o Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Economia Política da Educação e Formação Humana, da UFSCar, e o Laboratório de Estudos Afro-Brasileiros da UFIRJ. Bom dia a todos e todas. Quero agradecer à professora Cida pelo convite para participar desse fórum, para benivisar as ações do Penses e a Unicamp, me parece que estão avançando nessa discussão. Um desafio, fazer uma mesa na sequência do José Jorge, mas vamos lá, vamos tentar. Bom, a minha fala, eu vou, inclusive, tentar enxugar um pouquinho, porque eu acho que ela está um tanto extensa, mas eu vou tentar, então, falar sobre racismo na educação. Eu acho que, em parte, o que eu estou trazendo dialoga muito com o que o professor José Jorge já nos apresentou. E aí, falar de racismo na educação, primeiro, esse tema é muito abrangente. Então, o meu recorte vai se colocar especificamente para a educação escolar. E por que eu estou dizendo isso? Porque, quando a gente fala de educação, é muita coisa, são vários espaços. Eu venho de... Eu estou em uma universidade hoje, a UFSCar, em Sorocaba, e eu vou destacar isso, em Sorocaba, porque eu acho que a gente está conseguindo ali construir outras lógicas, não sem resistência. E lá, o curso de pedagogia, ele tem um perfil em que a gente olha muito para outros espaços educativos, que não só a educação escolar, mas é da educação escolar que eu vou falar, tentando trazer um panorama da educação infantil ao ensino superior. E aí, não é necessariamente uma ousadia, mas é uma tentativa de mostrar para vocês como é que o racismo presente na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio, na educação superior, como é que ele está todo interrelacionado, como é que uma coisa produz a outra. Então, é um pouco do que o José Jorge estava dizendo. A universidade é racista, porque a sociedade é racista. Opa, a universidade forma quem está nessa sociedade, poderia transformar essa sociedade. A ideia é chegar no lugar que, para mim, é um pouco mais confortável, que é o espaço da formação de profissionais da educação. E é tentar, então, pensar com vocês que esse espaço de formação de profissionais da educação, das licenciaturas especificamente, precisa urgentemente colocar em prática legislação que já está fazendo aniversário de 10, de 12, daqui a pouco de 15 anos. E aí, quero pensar isso com vocês, inicialmente, pensando a partir de pesquisas de três pessoas. A professora Fulver Rosenberg, da área que tem uma contribuição muito importante para a educação infantil. A professora Cândida Costa, da Federal de Mato Grosso. E a professora Kátia Alves, que é uma pesquisadora da Bahia. A professora Fulvia, ela vai trazer, eu, na verdade, fui à busca de ler a Fulvia para essa apresentação, numa expectativa de mostrar alguns dados sobre como é que, na educação infantil, as crianças negras estão menos atendidas do que as crianças brancas. E o que eu encontro é exatamente o inverso disso, a partir das pesquisas dela. Mas o que ela vai mostrar para nós? Que as crianças negras, elas estão mais presentes em uma parte, pelo menos, dessa educação infantil, porque a política para a educação infantil, a política para a infância, ela tem um cunho racista. Ou seja, ela vai dizer que essa política, quando ela começa a ser formulada, ela se volta para as regiões consideradas politicamente perigosas. Ela está falando do contexto da ditadura militar. Então, a gente vai observar, em algumas das suas pesquisas, que a política da educação infantil brasileira, ela, é a fala dela, a política de educação infantil brasileira, sustenta e provoca desigualdade racial. Por quê? Ela se expande, ela se coloca e se expande nas regiões onde essa população é maior. E nós vamos ver um maior atendimento dessas crianças na educação infantil, porém, isso não significa educação de qualidade. Pelo contrário. É uma educação que é extensiva a essa população e que tem os piores indicadores de qualidade. A professora Cândida Soares, em Mato Grosso, realizou o seu doutorado pensando como é que a disciplina língua portuguesa lida com os conteúdos de história e cultura afro-brasileira e africana. Na sua investigação, ela vai constatar que os professores, antes de pensarem qualquer tema que possa ser relacionado com a língua portuguesa, eles vão relacionar que esses alunos, esses estudantes negros, eles são pobres, eles têm baixa autoestima, eles são desinteressados, eles se autodesvalorizam, as meninas, elas vão se tornando fáceis, esse termo que a gente usa, as meninas fáceis, e por isso, consequentemente, engravidam muito cedo, os meninos contraem doenças sexualmente transmissíveis, é tudo isso que esses professores de língua portuguesa que ela investigou pensam sobre os jovens negros. Ela vai dizer, então, que estes professores pensam que os próprios negros são responsáveis pelos infortúnios que eles vivenciam. Ela vai dizer, ainda, que falta a esses professores melhor compreensão sobre o que é a realidade brasileira. Eles não tiveram no seu processo de formação, na vida, alguma possibilidade de compreensão que significa a sociedade brasileira, muito menos no seu processo de formação. A professora Kátia, eu estou falando de pesquisas relativamente recentes, que não tem dez anos. A professora Kátia Alves dos Santos, no seu trabalho de doutorado, sobre a infância afrodescendente, em Bahia, em Salvador, entrevistando um menino negro de dez anos, ela pergunta para ele sobre o fato dele ser praticante de um candomblé, como é que ele se sente na escola, como é que a escola se relaciona com ele, se a escola lida, pergunta, fala sobre o candomblé, sobre as religiões afro-brasileiras, a resposta dele é nunca, nunca, nunca. Ela constata que, no ensino fundamental, a formação da criança, ela se distancia muito daquilo que são as suas experiências cotidianas. A escola do ensino fundamental não olha, não ouve, não percebe as experiências cotidianas das crianças. Mas ela traz outras experiências que não têm relação com a cultura, com o ambiente, com as expectativas dessas crianças, viabilizando a aprendizagem de outros saberes, de outras culturas, a partir do discurso docente e dos seus conteúdos formais. A escola, a partir dos seus professores, se nega a ver outras possibilidades. A sua pesquisa mostra que o respeito à diversidade não existe na escola. E decorre tanto da postura dos professores, mas também, e aí eu acho que também é uma questão interessante para pensar principalmente a gestão da escola, dos pais, das famílias. porque na sua pesquisa ela vai mostrar como é que as famílias pressionam a gestão da escola para que estas coisas, o que ela está investigando é a questão do candomblé especificamente, então para que estas coisas não sejam abordadas na escola. Eu estou falando de experiências em Salvador, Mato Grosso e São Paulo. vou pedir licença para levantar e ver aqui para abrir o PowerPoint. Aqui só um dado, então, para ir fazendo essa inter-relação da educação infantil e ensino superior. A pesquisa do Paixão e do Carvano, trabalhando com dados de 2007 e 2008, desculpem, a publicação foi 2007 e 2008, mas com dados que são um pouquinho anteriores, vai mostrar que no ensino superior, em 1995 e 1996, 13% da população branca estava na universidade e em 2006 esse número solta para 30,7%, enquanto a população preta e parda, ou negros, era 3,3% em 1995 e depois passa para 12%. É um crescimento significativo, mas em 2006 a gente não consegue atingir a presença de estudantes brancos que estavam em 1995. Eu passo, então, a fazer alguns relatos que são também todos bastante recentes, com exceção desse primeiro, que é da jovem que escreveu parte desses relatos para um texto que nós temos utilizado em um curso de formação de professores que o nosso grupo de estudos e pesquisa desenvolve. Mariana, menina negra, 5 anos, não sentiu-se estranha quando a professora da sala ensinou aos seus colegas uma brincadeira animada que tinha como comando a frase barra manteiga na fuça da nega. Mesmo assim, ela brincou bastante durante a brincadeira. Alguém perguntou apenas Pro, o que é fuça? E a professora explicou. Chegando em casa, a menina sentou em sua cama e chorou. Não sabia explicar o que estava acontecendo. Essa menina é a autora desses relatos que ela foi coletando. Renata, garota parda, 13 anos, recebeu uma série de elogios de colegas e professores após um tratamento capilar que alisou as suas madeixas. A professora diz para ela, que linda que você ficou agora, que elegante. Valéria, professora branca, 36 anos, assume uma classe de terceiro ano na rede privada com um conteúdo de português, junto com outras professoras, elas pensam numa proposta de trabalho e elas, sem hesitar, propõem vamos trabalhar com contos de fadas. Mário, 40 anos, é professor negro de história, sétimo ano de uma escola estadual. estudou com seus alunos o processo de escravidão da população negra brasileira e também o processo de imigração. Nesse último estudo, criou com uma sala um gráfico identificador analisando as ascendências europeias e asiáticas da turma. Ponto. Foi assim que ele aprendeu a trabalhar com história. Ana, estudante de uma escola pública, entra na van após a aula. Isso tem dois meses. ouviu de uma colega que ela deveria sentar-se no espaço do meio dos bancos. Aquele espaço que fica o ferro, do cinto de segurança. O pior lugar da van, porque ela era neguinha. Com todas essas letras, ela ouviu isso ao sair da aula. José, isso aconteceu há uma semana, é de Guiné-Bissau, faz economia numa universidade pública. É ofuscar, tá? Seus colegas de curso acham que ele não deveria estar aqui no Brasil, muito menos na universidade. Ele ouviu de um deles a semana passada. Esse aqui não é o seu lugar. Volta para o seu lugar. Bom, então, o Sérgio Guimarães, ele vai dizer que o racismo é, portanto, uma forma bastante específica de naturalizar a vida social, de explicar diferenças pessoais, sociais, culturais, diferenças que são tomadas, então, como naturais. A atitude na qual se baseia o racismo, assim como todas as formas de naturalização do mundo social, está presente. Para ficar com exemplos corriqueiros, banais, para muitos inofensivos. Não é brincadeira nenhuma dessas situações que essas pessoas viveram. ao que complementaria o intelectual Kabengelê Monanga, já citado aqui, infelizmente, o racismo é um crime perfeito. Todos esses relatos têm uma questão em comum, racismo. Da educação infantil ao ensino superior, os estudantes vivem cotidianamente o racismo. Quais são as consequências que isso desencadeia no processo educacional e para o sistema educacional? Ainda hoje. Hoje. Só uma olhadinha em dados relativamente recentes, de 2011, tirados do INEP. Quando a gente olha aí a população branca, em 2011, ela somava 1 milhão 435 mil e trará lá nas universidades. Enquanto a preta, 160 mil. A parda, 646 mil. Lembrando, nós somos 51% ou mais da população brasileira. Isso em termos, em tempos de expansão da universidade. Esses dados são públicos na página do INEP. Dados retirados do CONAPIR, 2013, a gente olha aí o tempo de escolaridade que a população branca e a população negra tem. Em resumo, a população branca, também estamos mal, porque a gente não chega a um alto índice de finalização dos nove anos de escolaridade obrigatória. que agora se estenderam até os 17 anos. Mesmo a população branca chega aí a oito anos e meio, mas a população negra menos de sete anos. Um outro trabalho que foi desenvolvido em 2005, 2006 e publicado em 2007, pela Ana Lu Souza Silva e Camila Crozo, elas investigaram escolas públicas de São Paulo, Minas e Salvador. e elas vão constatar que a formação para a educação das relações étnico-raciais, ela amplia conhecimentos quando ela acontece. Então, a gente pode observar aí que, na mesma medida da participação dessas categorias, professor, coordenador, diretor, professor de educação infantil ou do ensino fundamental, que participou, diz que a formação ampliou seus conhecimentos. O que a gente vai observar é que a proporção de participação ou de cursos que estão voltados aos professores é significativamente menor do que para coordenadores ou diretores de escola. Será que formar com esse enfoque, com essa ênfase, faz com que esses coordenadores e gestores trabalhem na formação de seus professores? A explicação para a maior exclusão dos negros no sistema educacional, desses professores, coordenadores, diretores que passaram por aqueles cursos. A maioria diz que os problemas são desigualdades sociais, questões históricas, preconceito e discriminação começam a diminuir. Culpabilização do negro, que bom que também é pequenininho, mas racismo, racismo quase não é mencionado como fator que leva à exclusão dos negros do sistema educacional. Tem algum problema nessas formações também. então, né? E aí uma coisa que às vezes a gente ouve nas escolas é as crianças, os adolescentes, os jovens não têm interesse por esses temas. Eles não querem saber disso. E aí essa pesquisa vai mostrar não. Olha só, o tema que mais foi indicado pelos alunos é cultura da África. Eles querem saber de cultura da África. Eles querem saber sobre o modo de vida da África hoje. eles querem saber sobre preconceito e discriminação também. Menos. Mas também a gente pode explicar as razões. Mas o fato de eles terem interesse, manifestarem interesse, metade desses jovens manifestarem interesse em saber cultura africana e modos de vida na África é importante. Trabalhar com esse conteúdo contribui para o combate ao racismo, para uma pedagogia antirracista. E aí a gente precisa lembrar que nós temos uma legislação e aí eu estou trazendo essas questões a partir daqui, pensando principalmente que a gente está aqui dialogando na universidade não só com pesquisadores desse tema, mas com a possibilidade de termos estudantes. Então, será que a gente conhece essa legislação que já fez aniversário de 10 anos? Então, o artigo 26A e 79B da lei de diretriz de base da educação, ele foi construído dentro dessa lei pela lei 10.639 em 2003. 2003, 2004, a gente tem as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações ético-raciais e o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana aprovadas e um tempo depois o plano nacional de implementação dessas diretrizes. Então, é uma sequência de políticas de ação afirmativa curriculares com um exercício intenso de tentar implementar. mas se a gente perguntar aqui quem é que estudou esses conteúdos na escola, no ensino fundamental, no ensino médio ou agora aqui na universidade, a gente vai ter várias respostas negativas. Então, esse plano ele vai estar organizado em oito eixos e ele vai responsabilizar o setor público, secretarias municipais, estaduais de educação, as próprias escolas, a universidade. Então, quem está implicado nesse plano? O poder público, as instituições de ensino, com todos aqueles que estão dentro das instituições de ensino, as associações e fóruns, especialmente o fórum de educação e diversidade. E o que é que os estados e os municípios estão fazendo? Quase nada. E, quando fazem, a gente tem que ficar de olhos bem abertos para ver o que é que estão fazendo. porque, às vezes, se prestam desserviços. Quais são as ações locais? Como é que a educação para as relações éticos-raciais está acontecendo? E na universidade? E aqui nesta universidade, para além deste fórum? Para além do Penses? Então, quais são as responsabilidades da secretaria? Apoiar a escola na implementação da lei. fazer formação, orientar, produzir material. Na verdade, não é nada mais, nada menos daquilo que é responsabilidade de secretaria municipal da educação. A questão é que ela faz isso para tudo menos para uma pedagogia antirracista. A responsabilidade da escola, das instituições de ensino, inclusive esta escola, que a gente não gosta muitas vezes de dizer isso, mas isto aqui é uma escola. Reformular ou formular junto com a comunidade o seu projeto político-pedagógico. Será? Adequando as diretrizes de relações ético-raciais. Será que pedagogia aqui tem esse tema? Será que medicina tem? Psicologia? O curso de economia? Garantir as condições para que professores, gestores, funcionários participem de atividades sobre formação desse tema. Responder a pesquisas relacionadas sobre a implementação das diretrizes, detectar e debater as medidas socioeducativas de casos de racismo. Eu estava aqui agora ouvindo José Jorge e estava pensando a minha universidade, a minha universidade onde eu estou ao Fiscar, o que será que a gente tem lá que viabiliza que esse caso de racismo que está acontecendo lá tenha alguma repercussão, punição? O que que acontece? eu não tenho visto acontecer muita coisa. As responsabilidades pontualmente das universidades. A resolução 01 de 2004, que é o nome oficial das diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais, ela diz no seu primeiro artigo, a presente resolução institui diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações ético-raciais e para ensino de história e cultura brasileira e africana a serem observadas pelas instituições de ensino que atuam nos níveis e modalidades da educação brasileira. Todas. Todas as instituições. E em especial por instituições que desenvolvem programas de formação inicial e continuada de professores. Unicamp presente UFSCar presente UFBA presente As IEs devem incluir as de Seneré em todos os cursos. Então, é a mesma história do artigo 26A. História e cultura brasileira e africana e indígena principalmente em história, literatura e artes. Principalmente não é exclusivamente. O que significa que essas disciplinas têm um lugar que vai enfatizar, garantir, mas todas as outras também têm que trabalhar com o tema. Aqui é a mesma coisa. Não é tarefa para o curso de licenciatura apenas. É para todos os cursos. Como a gente faz isso, aí é que é. Porque essa universidade que o professor José Jorge estava fazendo a crítica aqui, ela é resistente. Ela não quer fazer essa discussão. Ela sequer sabe que conteúdos ela pode relacionar a esse tema. As universidades e a formação dos profissionais da educação. E as escolas de educação básica, elas precisam. E aí é a nossa inter-relação. Como é que aquilo que nós estamos fazendo lá na universidade, sem a presença ainda de jovens negros, de professores negros, a gente está aparecendo lá, mas bem pouquinho ainda. Bem pouquinho. E a gente aparece esse pouquinho por conta daquela trajetória. Desde lá da infância você vai ouvindo que você não serve, que você não pode, que você não é inteligente, que você é fácil, que você engravida cedo. Como é que você vai chegar até o final do seu percurso? Há necessidade, embora isso não seja tarefa exclusiva, mas há necessidade de nós estarmos nesses espaços para pensarmos esses espaços a partir de outras lógicas. Acho que a gente tem um grande desafio dessas outras epistemologias, que eu também não sei ainda responder, mas é urgente. Então, a gente precisa repensar esses projetos políticos pedagógicos. O projeto dos nossos cursos, dos cursos que nós estamos fazendo, do curso que nós fizemos, do curso que nós estamos atuando, estão trabalhando com esses conteúdos, estão lidando com esse racismo, tentando enfrentar esse racismo? O conteúdo das disciplinas dos cursos inclui a discussão ou a relação que se estabelece entre racismo e evasão escolar? Nós estamos pensando sobre a evasão escolar na universidade que está implicada no racismo que os nossos jovens negros sofrem dentro dessa universidade? Me parece que a gente tem um fenômeno parecido com o que acontecia no período da escravidão. Não conseguindo dar conta de alguns processos nesse contexto da universidade, nós saímos de cena, literalmente. A gente atenta contra a própria vida. As universidades públicas têm se calado diante de jovens que estão tirando a sua própria vida porque não estão dando conta e aí não é ele que não dá conta, isso é só a ponta. É a universidade que não dá conta da sua presença nesse lugar. Ela não é para ele e ela se movimenta para tirar este sujeito deste espaço. Volta para o seu lugar. Quais são as referências bibliográficas que são indicadas, autorizadas e utilizadas nos nossos cursos? Quem é que nós estudamos? Em uma pesquisa durante o meu doutorado, eu vou constatar que analisando um curso de pedagogia que minimamente trabalhava com essas questões? O quanto elas eram importantes para desvelar preconceitos, para buscar caminhos, ainda que isso ficasse num processo de sensibilização dos jovens profissionais da educação. Mas isso me parece que já fazia alguma diferença. O trabalho pequenininho que duas professoras faziam num curso inteiro de pedagogia. atender a legislação então ela significa mais do que incluir conteúdo, significa também repensar todo o currículo prescrito, aquele que está lá no site e vivido, que é aquele que a gente pratica cotidianamente na nossa sala de aula na relação com os nossos estudantes. Principalmente da formação dos profissionais da educação. Porque de novo, a gente continua formando professor, professora racista que vai para a escola e não tem nenhuma atitude em relação àquelas histórias reais que eu li no comecinho da minha fala. Pensar então outro currículo para os profissionais da educação que atuem de forma a não reproduzir esses componentes de desigualdade. Está aí a nossa turma que tem trabalhado isso a partir de cursos que a gente tem feito na UFSCar em Sorocaba aos sábados voluntariamente. Professores da rede pública e poucos pesquisadores dessa universidade ainda. Está aqui a Winnie que é uma das nossas cursistas e esses cursistas vão se transformando em formadores e a nossa expectativa é que eles venham para o mestrado para o doutorado porque eles precisam estar dentro dessa universidade também na condição de formadores dos novos profissionais da educação. E aí eu acredito que esse é um caminho para a gente romper com essa lógica de reprodução do racismo. Obrigada. Obrigada, Rosana. Acho que você traz para a gente um panorama tanto da legislação que a gente não usa, a gente tem, mas para variar, no Brasil as leis não têm significado, mas elas são importantes porque a gente sabe que quando a gente tem que brigar a gente pelo menos tem o lastro da lei, que é melhor do que não as ter. e essa relação entre a formação dos professores e o convite para eles adentrarem a universidade e fazer o movimento contrário, já que a gente hoje não tem quem trabalhe com eles, a gente precisa trazê-los para que eles passem a trabalhar. Acho que isso é uma coisa muito rica, que a gente consiga contaminar outras instituições para esse mesmo trabalho.